Tudo, hein? Teve jogo com 11 gols, teve eliminação em mata-mata, até final de Copa esses dois times já decidiram. O Palmeiras tem ligeira vantagem no confronto, mas como quem vive de passado é museu, vamos ver quem leva hoje. Olha a arquibancada do Maracanã em festa! Como sempre, um lindo espetáculo. Hoje é dia de amistoso, que de amistoso, convenhamos, não tem nada. Mas nem para o ímpar eles gostam de perder um do outro. É um autêntico campeonato dentro de outro campeonato. Clássico é clássico e vice-versa já diz o poeta, nossa, já faz quase 30 anos, pois é. E diz mesmo, você pode até perder o campeonato, mas se você ganhar o clássico contra o seu rival, contra o seu maior adversário, o ano está quase que ganho mesmo que esteja perdendo. Então vamos lá, e convenhamos, zoar faz parte do futebol. Às vezes eu comemoro mais a derrota do adversário do que a própria vitória do meu time. Ah, e a partida já começou, hein? Bola enfiada entre a marcação! E o juiz marca falta! Luan Garcia recebe aí o seu último aviso e pode ser expulso. Ou ele muda de postura, ou ele não deixa a toalha em cima da cama, ou vai ser expulso. Pode ser agora uma boa oportunidade nesta cobrança de falta. Tá longe, tá? Mas esse cara tem crédito, dá pra arriscar daí. Marinho! Abadida! Defesa incrível do goleiro! Não é que ele tenha finalizado mal, mas é que o goleiro é que foi muito bem. E ele chegou ali, meteu a cabeça na bola! Agora faltou um pouco de sorte pra acertar a cabeçada. Vai tentar chegar na linha de fundo. Marinho! Perdeu o equilíbrio e a jogada! Sé Rafael! O Palmeiras está abrindo bastante as jogadas pelas pontas. Pois é, eu já tinha até notado isso, mas qual seria o motivo? A Milton, o técnico, percebeu que por... Luiz Adriano! Boa defesa! O goleiro bom é assim, na hora que é mais preciso, ele consegue ser ainda mais preciso. Luan Pérez! Parado! Marinho! Sé Rafael! Tentou a metida de bola! Vai tentar a batida! Jogou na frente pra ver o que dá! Lá vem o contra-ataque! O goleirão mandou lá pra frente! Desarmou o adversário e saiu com ela! Rafael Veiga! Meteu ali pela esquerda! Lançamento por entre a defesa! Recebeu a bola! Agora! Grande chance pra ele! Olha aí! É uma grande chance pelas pontas! Aproveita o cruzamento! Mandou pro meio da confusão! Olha a batida! Vem a batida! Olha lá! Gol! Santos! Abra o placar! Que golaço! Muita categoria! O Santos saiu na frente! Já tem a vantagem! Pra ter a vitória definitiva, precisa fazer mais um! Protegeu bem a bola! Rafael Veiga! Rafael Veiga! Marcos Rocha! Tomou um tranco ali e perdeu a bola! Tentou mais um drible e acabou sem a bola! Ele trata a bola com muito carinho! E se ninguém chegar, se entrar com bola e tudo! Ele consegue afastar a bola na hora certa! Luiz Adriano! Abriu ali pela direita! Luan Pérez! Aí ele pensou, vou botar o cara pra correr! Alisson! Ele chegou a ver a bola passando por toda a defesa! Conseguiu chegar! Mas na hora da conclusão... Meu Deus! Diego Pituca! O time até que se sai bem na defesa! Mas do meio pra frente, desse jeito, não conseguem levar perigo ao adversário! Vem o passe! A bola tá vindo! Tira dali a zaga! E o time parte em contra-ataque! Diego Pituca! A jogada promete, hein? A jogada promete! Chutou pra longe pra arrumar a casa! Isso aí é falta! E o juiz confirma! Mandou lá pro ataque! Fim do primeiro tempo! Não é fácil manter esse ritmo até o final! Quero ver se vão manter esse ritmo no segundo tempo! 1 a 0 e nada decidido! Vamos ver na segunda fase o que acontece! Se você está voltando do banheiro, aquele pipi amigo só perdeu os primeiros momentos do segundo tempo! Até agora, só um gol no jogo! Mas isto basta para a vitória! Marinho! Bola enfiada pelo meio da defesa! Está tentando chegar à linha de fundo! Cruzou a bola! Ficou pra longe! Tirou o perigo dali! Estarta! Recuperaram a bola e partiram para o ataque! A metida de bola! Tem Luiz Adriano! Opa! Que presente pro adversário! Scarpa! Olha o chute! Tiveram a chance do contra-ataque! Mas o time foi lento demais! Faltou ser mais rápido na hora de decidir e acabou dando tempo para a defesa voltar e salvar o gol! Pará! Marinho! E a defesa levou a melhor na jogada! Zé Rafael! Olha a enfiada de bola atrás da zaga! Zé Rafael! Mandou ali na... Por cima! Subiu! Opa! Que cabeçada foi essa, hein? Que beleza! O Santos colocou o sangue novo em campo! O time está na frente! Mas a vantagem de um gol é perigosa! Marinho! É agora! Tentou o passe! Alisson! Que foguete! Chegou na bola certa! Vai tentar chegar à linha de fundo! Imagina só se ele fura essa bola! Meteu ali pela direita! Marinho! Procurou alguém ali na frente! Tentou o passe! Opa! Que beleza! Pará! Alisson! Diego Pituca! Ele tentou fazer tudo sozinho! Acabou perdendo a bola! Escarpa! Lançou pra frente! E a bola chegou nele! Manda um chute! O Palmeiras acorda no jogo! Essa foi no reflexo! Sobrou pra ele e ele aproveitou! Em tudo na vida você precisa ter sorte! Ainda mais o goleador! Essa sobrou pra ele e ele guardou! O jogo vai ficar ainda mais emocionante depois desse empate! Peron recebeu o passe! Enganou a defesa! Está querendo chegar perto da área! Foi bem no lance! Fez o corte! Escarpa! Lançou pro companheiro! Mais uma vez! Vem o passe! A metida de bola! Será que essa bola vai chegar? Jogou! Fez o simples e afastou o perigo! Estão jogando bem! Estão pressionando! Jogando pra frente! Jogando pelos lados! Arriscando! Estão se esforçando! Legal! Mas perderam mais um gol! Né Milton? Recebeu a bola sem marcação! Como perde chance esse time, Milton? Se estivesse um pouquinho mais inspirado, já estariam na frente do placar! Se é Rafael! Ele mandou a bola pra frente! Juan Pérez! Meteu um bico nela! Lá pra frente! O Santos vai com tudo pra cima! Pode ser a última chance! Abriu pela esquerda! Estava bem ali! Tomou a bola! Hamilton tem pouco tempo até o final agora, né? Ser difícil aparecer uma outra chance tão boa como essa pra marcar! Recebe Luiz Adriano! A metida de bola pela direita! Termina o jogo! E com este resultado de empate, agora teremos prorrogação! É! Quando ninguém quer ganhar, o resultado é o quê? Empate! Agora os dois merecerem ser mesmo na derrota! Fim do jogo! E com este resultado, partimos para uma prorrogação! Está iniciado o primeiro tempo da prorrogação! Observe você aí, caso o cansaço é visível nas suas equipes! Agora, o que interessa é a dedicação que as duas vão ter que demonstrar! Gomes! Mandou um balão lá pra frente! Marcos Rocha! Ademesso lateral! Luan Pérez! Abriu o jogo lá na direita! Marinho! Tentou a metida de bola! Chegou junto e conseguiu roubar a bola! Lançamento por entre a defesa! Chegou no carrinho, mas pegou só a bola! Segue o jogo! Lá vem o tiro! Escarpa! Meteu a bola pra frente! Acabou com a festa do ataque! Luan Pérez! Mandou a bola ali pela esquerda! Olha ela lá! Ganhou por cima de cabeça! Impediu o ataque adversário! O técnico sentiu que precisava de gente nova no time! E vamos ter duas substituições neste momento! Bom, se isso não mexer no time, mais nada mexe, né? A pita ao árbitro! Termina a primeira etapa da prorrogação! Não tem prorrogação sem drama, sem cansaço, sem superação! É tudo isso e muito mais que a gente vai ter nos últimos 15 minutos! Estamos na etapa final! Observem que a tensão é visível, principalmente entre os jogadores e a torcida! Agora, qualquer erro pode ser fatal! Se um dos times marcar agora, vai ser difícil para o adversário reagir! Marinho! Bola enfiada pelo meio da defesa! Chutão pra frente! Bola enfiada entre a marcação! Felipe Jonathan! Jogou a bola lá pra frente! Gomes! Fez o lançamento pra frente! A metida de bola! William! Um golaço de William! Gol! Um golaço! Pra colocar o time na frente! É outra lição de contra-golpe! Marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol! O técnico tem estrela! O jogador mal entrou e já fez o gol! Essa é pra consagrar! Não tem dúvida nenhuma! A palca está marcada! O cartão amarelo ficou até barato! Poderia ter sido vermelho! Chegou na marcação e recuperou a bola! Luan Pérez procurou alguém ali na frente! Alguém precisa avisar que está acabando o jogo! Não dá pra ficar perdendo bola boba assim lá na frente! Marinho! Bola enfiar! Vem a batida! Ih, rapaz! Agora complicou pra eles! Parece que está faltando vontade de empatar o jogo quando esses caras conseguem chegar ao ataque! Marcos Rocha! Chegou bem! Recuperou a bola! Fim de partida! Esta é uma derrota dura de engolir, hein? Afinal de contas eles estavam na frente! Após esta partida, alguma coisa...